Música Já fomos cinco vezes campeão nacional Estamos aqui para resgatar o título que perdemos o ano passado Temos tudo, o coracinho faz essa Música Música A fase da doença aproxima-se, mas qualquer forma nunca fugir aqui do nosso foco Que é ganhar todos os jogos para chegar no fim do campeonato, é o melhor Música 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 Tivemos quatro oportunidades de gols fáceis Gol dos fáceis, sem ligar na baliza Três contra um com o Guadarrédi Vamos cê mais cê Vamos cê por cê Vamos cê por cê Música